To all these cities and all these towns It's in my blood and it's all around I love you now like I loved you then This is the road and these are the hands From Moe's and B to those Memphis Knights The Kaver passed to Vancouver's lives And Thunder Hollow! Tem um circuito de terra lá! É isso que eu quero! Correr contra corredores de verdade! Muito público! Sem pressa de encontrar! Vão ter vários urubus em cima de você! Paparazzi! Preciso muito disso, gente! Ah, deixa comigo, chefe Eu sou um perito nos disfarces Agora você tá oficialmente reconhecível Nem vai ser encogodado O grande relâmpago McQueen Eu tô sentindo, gente! Essa é a noite em que eu vou me dar beijo! Acerta o seu aí que eu arredondo meu aqui! Bora, Mac! Eu tenho que chegar lá antes do dia Que tem uma reunião com a de novo! Ah, olha só os caminhões dormindo! Oh, rapaz! Eu não sei se vou conseguir aguentar! É claro que vai, Mac! Olha, vai ser fácil! Eu fico acordado contigo! A noite inteira? A noite inteira! A noite inteira! Ah, que música bonita! Oh, Wingo! Tô mudando cara de pista! Eu devolvo pra você! Opa! Agora eu errei! Você tá de férias? Essa não is not right Ele vai dar um espelho Saúde Puxa Não se deve dirigir quando se está resfriado Você está aqui Graças ao fabricante, você está vivo Mac, você está aqui Eu não acredito Você é um polírio para o meu para-brisa Chefe, desculpe eu ter te perdido Eu te confesso pelo meu erro Mac, não acredito que você está aqui É a máquina mais veloz do mundo que está aí É você, Harvey? É, ele está aí atrás Saiam pra lá, seus parasitas Este aqui é o meu melhor lado Mac, obrigado por ser minha equipe hoje Ah, não esquenta, garoto Era o mínimo que eu podia fazer Reabastecimento é o meu apelido Ah, é? Ah, não é não